Música Galera, eu vou estar saindo agora no caiaque, vou estar descendo ali no poço para baixo ali. Eu vou tentar Piau, Mandi e o Curimbo. Estou levando ração aqui dentro, ali dentro do compartimento do caiaque está o bichinho, minhoca. Estou usando a carretilha, a barinha da Ubatrosa, carretilha titã, marinho de esporte, equipamentinho levinho. Carretilinha que eu pesco, estou usando carretilinha que eu pesco de tudo com ela, banheirinho. Mas esse equipamentinho que levinho, bonitinho Joker, linha 015, é isso aí. Pessoal, caiaque no rio, ó, acessório indispensável, colete, viu pessoal? Não brinca com a água, viu? Vou tentar sair aqui. E aí Pessoal, pescando a minhoca, chumbadinha bem levinha, deixando a isca correr no poço ali na frente. Pessoal, caiaque no rio, caiaque no rio, caiaque no rio, caiaque no rio. Aqui o lixo Opa Aqui o lixo Manduzinho Chorãozinho Opa Aí ó Chorãozinho Aí galera Minhoquinho É uma pescaria diferente Só para descontrair mesmo Rata de peixe grande Vamos ver 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 Galera Mais um peixinho Manduzinho E aí E aí pessoal, bandezinho, um pouco bonitinho o micro, tá entendendo? E aí galera, e aí pessoal, tá bacana uma artificial aqui para ver se eu pego uma traíra, uma tabaranda e aí Coelho da linda parteia. Se inscreva no canal. 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 E é isso aí galera. Para quem está acompanhando o canal. Dê seu like. Quem está passando e não é inscrito. Inscreva-se no canal. Pescaria toda semana. Dica. E é isso aí. Qualquer dúvida sobre pescaria. Vai deixando no comentário. Se eu esqueci de responder. Se eu esqueci de responder algum. Vocês me desculpem. Eu vou estar respondendo. Mas é isso aí. Beleza? Pescando e aprendendo sempre. Pesque solte. Pratique. É bom. E é isso aí galera. Tudo bom. E é isso aí.